Na semana passada nós mostramos aqui no programa como manter o seu banheiro livre de bactérias. Chegou a vez da cozinha. Fique atento às dicas. Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade à higienização da casa, só que hoje a gente vai focar na cozinha, tá? Então a primeira dica é em relação às esponjas, tanto a esponja como a toalhinha que a gente usa na pia. Essa esponja tem que ser lavada, tem que ser trocada na verdade, toda semana, tá? De sete em sete dias você deve trocar essa esponjinha porque ela retém muita matéria orgânica, muito alimento, o resto de alimento e pode gerar uma contaminação. E o outro é em relação a essa toalhinha. A toalhinha a gente tem que trocar, lavar ela todos os dias, tá? E quando tiver muito velhinha tem que trocar mesmo. E outra dica é em relação ao lixinho do banheiro, lixinho da pia. Esse lixo da pia, o ideal, se a gente observar aqui, ele tá próximo da pia e próximo do escorredor de prato. Então é uma coisa que a gente tá limpando, tá deixando aqui e o lixinho aqui no meio. Então o ideal é que esse lixo fique no chão e a gente faça a abertura dele seja com o auxílio do pé e não com a mão, porque senão não vai adiantar, a gente vai contaminar novamente. Com relação ao escorredor de talheres, quando você tem escorredor de plástico, o que é o ideal? O ideal é você sempre deixar o escorredor de cabeça para baixo, por quê? Porque acumula muito umidade nessa região, aumentando a proliferação de bactérias e fungos. E além de deixar o escorredor para baixo, você também tem que lavar com frequência, sempre que usar, todos os dias é o ideal, tá? Uma outra dica é com relação aos utensílios de madeira. Tanto tábua de carne, colheres de madeira, rolos de macarrão, todos eles retém muita umidade. Por quê? Porque a madeira puxa essa água, além disso, quando você tá fazendo, cortar o alimento aqui, retém resto de alimento, isso tudo é um prato cheio para as bactérias, para os micro-organismos de forma geral, que aumentam sua proliferação e se tornam um ambiente extremamente propício para a contaminação de bactéria. Então o ideal é que você substitua todos esses utensílios de madeira por utensílios de plástico. Bom pessoal, é isso aí, então hoje a gente aprendeu a como manter o ambiente mais higienizado e sem contaminação. Então até a próxima!